10 Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. 10 Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. 10 Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. 10 Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. Dez Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. Dez Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. Dez Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. Dez Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. Dez Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez. Dez Big Macs agora, pessoal do teatro. Olha, muito bem. E um é meu que a Fernanda fez.